E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer palpites e análise para os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A que acontece nesse dia 8 de outubro de 2023, Domingão, beleza? Então já vai deixando logo o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para as dicas então, começando aqui por Fluminense contra Botafogo, Fluminense é finalista da Copa Libertadores, né? Quem imaginaria isso acontecendo? A final da Libertadores vai ser no Maracanã, ou seja, o Fluminense joga em casa contra o Boca Juniors, então promete ser um jogão de bola, né? E para essa partida aqui contra o Botafogo, o Fluminense talvez do Fernando Diniz poupe alguns jogadores como por exemplo Marcelo, Felipe Melo, o Ganso são jogadores experientes que podem apresentar um desgaste físico, então para evitar lesão, para evitar qualquer tipo de coisa provavelmente o Fernando Diniz não entre com esses jogadores já de início, talvez eles possam entrar e sair logo no segundo tempo ou possam entrar no segundo tempo, mas talvez esses jogadores serão poupados de resto o Fluminense vai com força máxima, até porque o Fernando Diniz já falou que não quer abandonar o Campeonato Brasileiro Já o Botafogo acabou demitindo aí seu treinador, o Laje, né? O português e agora vai entrar com o Flávio Interino e o Flávio provavelmente vai retraser aí de volta o Tiquinho Soares que não vinha jogando tão bem, né? O artilheiro do Campeonato Brasileiro tem que jogar então eu acredito que nessa partida o Ambas Marcam seja a melhor opção de aposta visto que o Fluminense tem muita qualidade, o Botafogo precisa do resultado depois de uma sequência ruim de resultados, olha só já são 1, 2, 3, 4, 5 jogos sem vencer eu acredito que o Ambas Marcam nesse confronto, beleza? depois nós teremos aqui o Internacional contra o Grêmio o Grenal, o último Grenal do Luizito Soares que brilhou no início da temporada, né? fazendo gol, fazendo assistência e o Internacional pra esse jogo aí acabou de ser eliminado pra o Fluminense na semifinal da Libertadores então vai com foco aí no Campeonato Brasileiro até porque o time deixou a desejar até então, né? precisa se afastar da zona de rebaixamento enquanto que o Grêmio tá numa situação um pouco mais confortável aqui na parte de cima da tabela no G4 então o que é que eu acredito que pode acontecer nesse jogo aí? eu acredito que o abaixo de 2,5 seja a melhor opção de aposta eu acredito que vai ser um jogo duro um jogo brigado, como sempre é os Grenais, né? depois nós teremos aqui o Palmeiras contra o Santos clássico, paulista Palmeiras acabou de ser eliminado pra Alboca na Libertadores o Santos vem conseguindo aí fazer as pazes com a torcida após escapar da zona de rebaixamento e principalmente vencer dois jogos e vencer o Vasco muito bem dentro de casa onde era uma briga direta contra o Bahia também era, né? e até por isso que a situação do Santos tá hoje um pouco mais confortável Palmeiras precisa do resultado pra poder voltar, né? o caminho das vitórias até porque já soma duas derrotas seguidas contra Grêmio e contra Red Bull Bragantino além da eliminação então jogo muito importante pra o Palmeiras que vem pressionado Santos numa situação um pouco mais confortável mas ainda assim pressionado pra se afastar de vez da zona de rebaixamento eu acredito que nesse jogo aí a melhor opção de aposta seja acima de 1,5 acima de 1,5 gols eu não gosto dessa cotação do Palmeiras eu acho a cotação baixa pra um clássico também não pegaria nada a favor do Santos mas eu acredito que saia ao menos dois gols se eu não me engano esse jogo vai ser na Arena Barueri não vai ser no Allianz não então o Palmeiras já sofre um pouquinho aí também depois nós teremos Atlético Paranaense contra o Red Bull Bragantino e o Atlético Paranaense vem pra esse jogo com alguns desfalques, né? alguns não, bastante desfalques aí o Vitor Roque, entre outros jogadores são desfalques do Atlético Paranaense que perdeu o clássico contra o Coritiba eu imaginava um golzinho aí do Cap e infelizmente acabou não saindo diferente do Red Bull Bragantino tem desfalque, mas vai com quase o que tem de melhor e vem numa fase boa, né? três vitórias seguidas aí Grêmio América e Palmeiras então eu acredito que nesse jogo aqui a melhor opção de aposta é o ambas marcam visto que o Cap joga em casa tem um bom mando de campo o Red Bull Bragantino vem numa boa fase acredito nos dois times marcando gols beleza? depois nós vamos aqui pra Atlético Mineiro contra Coritiba o Atlético Mineiro que vem pra essa partida depois de três vitórias seguidas Internacional Cuiabá e Botafogo e o Coritiba que vinha de uma sequência de derrotas conseguiu vencer contra o Atlético Paranaense pra vocês verem como o clássico é importante, né? o clássico além de trazer confiança pra equipe ele pode acontecer qualquer coisa e foi o que aconteceu aqui, ó no clássico paranaense e agora o Atlético Mineiro joga dentro de casa tem tudo pra vencer no meu ponto de vista contra o Coritiba a cotação tá baixa, né? mas a minha sugestão de aposta é vitória do Atlético Mineiro se quiser esperar pra ao vivo pegar uma cotação melhor pode ser deixa eu ver a linha principal do jogo como é que tá aqui também nós temos aqui o menos um e meio acho um pouquinho esticado, viu? acho que dá pra pegar esse menos um e vinte e cinco ou menos um com odds mais alta no ao vivo beleza, galera? e depois nós vamos aqui pra o Fortaleza contra o América Mineiro Fortaleza tá na final da Sul-Americana, viu? contra a LDU de Quito o América Mineiro disputa apenas o Campeonato Brasileiro na tabela de classificação é o penúltimo colocado Fortaleza numa situação confortável aqui nono colocado são três jogos sem perder pra esse jogo tem tudo pra vencer até porque o Fortaleza nunca perdeu dentro de casa pra o América Mineiro inclusive, se eu não me engano o último jogo aqui deixa eu ver quanto foi foi dois a um mais aqui, ó dentro de casa dois a um um a zero quatro a zero quatro a um quatro a zero então se quer empata, né? o Fortaleza contra o América Mineiro eu acredito que essa sequência esse tabu continue se mantendo e o Fortaleza vence esse jogo mais uma vez beleza? então vamos lá é a margem de acertos tá indo bem mas a dupla do dia que era pra ser a entrada segura infelizmente não estamos acertando, né? que zica, cara que azar que estamos tendo é no último jogo por exemplo nos últimos palpites eu acertei dois jogos errei um e saímos positivos se fizéssemos entradas individuais mas na dupla do dia não bateu pra esses jogos aqui eu recomendo, né? sempre se você puder fazer as entradas individuais que faça se você puder fazer um filtro que faça também mas falando de dupla a dupla do dia de hoje vai ser o que? Atlético Mineiro pra vencer e Fortaleza pra vencer essa vai ser a dupla do dia beleza? então é isso tamo junto e até o próximo vídeo de palpites aqui do canal vamos lá vamos lá